Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo mandou hoje para o Congresso uma nova lei que trata de falência e recuperação judicial e extrajudicial. O presidente Michel Temer destacou que o projeto é mais um ato de modernização de leis realizado por seu governo. Nós vamos acompanhar o vídeo que o presidente divulgou pelas redes sociais. Como a regra do nosso governo tem sido a modernização de toda a legislação brasileira, como fizemos, por exemplo, com a modernização trabalhista, como fizemos com o teto dos gastos públicos, como fizemos com a reforma do ensino médio, hoje eu pratiquei um ato muito importante. Eu estou encaminhando ao Congresso Nacional um projeto de lei que trata da nova lei de falência e da recuperação judicial e extrajudicial. É um texto moderníssimo, visto, examinado e reexaminado por grandes juristas nacionais e especialistas dessa área que trabalharam juntamente com o governo para que, afinal, formatássemos esse projeto que hoje eu assinei. E é mais um tema, digamos assim, de atualização legislativa, portanto, colocando o Brasil no século XXI. E ainda pelas redes sociais, o presidente Michel Temer elogiou a política econômica do seu colega argentino, o presidente Maurício Macri. Segundo Temer, a política argentina é de responsabilidade e de reformas e promove o crescimento sustentado no país vizinho. O presidente brasileiro disse ainda ter plena confiança nesse caminho. Um lugar para aproximar a população da arte e da cultura. Esse é o Centro Cultural Banco do Brasil CCBB, palco de grandes eventos, de exposições, teatro, dança e música. E o melhor, tudo de graça. E agora estão abertas as inscrições para os artistas que quiserem concorrer ao patrocínio do CCBB pelo Edital 2018. Formas enigmáticas, cores fortes, pinturas poéticas, muitas feitas com spray. A exposição do norte-americano Jean-Michel Basquiat, no Centro Cultural Banco do Brasil, reúne obras do artista, que foi símbolo da resistência negra e da cultura urbana na cidade de Nova York dos anos 1980. Sara é de uma escola pública de Brasília e veio conhecer o espaço com a turma. Ela se surpreendeu com o que viu. Ele foge dos padrões de igualdade que sempre era naquela época, assim. O uso do grafite, do spray. E entre uma pintura e outra, até a professora volta a ser aluna. Estou aprendendo, aprendendo muito. Muito interessante tudo isso. Também no Centro Cultural Banco do Brasil, um musical contou a história de amor entre mulheres, pontuado por canções de grandes intérpretes brasileiras. Em cena, a cantora e compositora Ellen Oleria, a poeta e também cantora Elisa Lucinda, entre outras artistas. O espetáculo L, ou musical, ficou em cartaz por cerca de oito meses e foi assistido por mais de 20 mil pessoas nos CCBBs de Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Em 29 anos de atuação, os Centros Culturais do Banco do Brasil receberam mais de 85 milhões de visitantes, com a realização de mais de 3.700 projetos. Entre as atrações, exposições de artes plásticas e fotografia, apresentações de teatro, dança e música, além de palestras e exibição de filmes. Essa programação é definida por meio de editais públicos, que são divulgados anualmente. Um projeto desse é muito caro, ele emprega muita gente. Nesses oito meses de trabalho, a gente teve mais de 150 empregos diretos e indiretos. Então, sem um edital desse, sem um aporte desse, é impossível você fazer um espetáculo e uma turnê nessa dimensão. O edital 2018 já está aberto. Podem ser inscritos projetos de artes cênicas, cinema, exposições e música. Além de fazer parte da programação dos CCBBs, os selecionados vão receber patrocínio para a realização dos projetos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até 8 de junho. A ideia é que a gente selecione projetos para 2019 e 2020 e projetos que vão receber aporte financeiro. Então, ainda que o produtor tenha algum recurso já captado, ele também pode se inscrever para a gente complementar esse recurso e ele se apresentar no Centro Cultural. Bom, nós tivemos um problema na transmissão dessa matéria, então nós vamos reprisá-la na próxima edição do Repórter NBR. Mas, para acessar o edital do CCBB, basta entrar pela internet no endereço que aparece aí na sua tela. As inscrições vão até o dia 8 de junho. Todos contra o desmatamento ilegal. O Ministério do Meio Ambiente lançou esta semana, em Cuiabá, no Mato Grosso, a Mobilização Nacional de Combate ao Desmatamento Ilegal. A repórter Luana Karen tem as informações. A mobilização quer unir governos, instituições, produtores e a sociedade para mostrar que manter a floresta em pé é, sim, um bom negócio. De um lado, serão postas em prática medidas para conscientizar e para incentivar a produção sustentável. De outro, vão ser reforçadas as ações de inteligência e as operações de combate ao desmatamento ilegal. A ação envolve todos os biomas brasileiros, com destaque para a Amazônia. São quatro grandes eixos que atendem a mobilização nacional pelo combate ao desmatamento. O da mobilização social, da articulação institucional, agenda positiva com ações afirmativas de apoio ao desenvolvimento sustentável, mas também comando e controle. E esse último eixo, ele mobiliza todas as forças de segurança, não só federais, mas também estaduais. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, é no período da seca, que começa agora, que aumentam os casos de desmatamento ilegal. Historicamente, quatro estados têm situação mais crítica. Mato Grosso, Pará, Rondônia e Amazonas. E são nesses locais que boa parte das ações estarão concentradas. Com a mobilização, o governo espera manter o ritmo de queda do desmatamento. Em 2017, foi registrada a redução de 16% do desmatamento na Amazônia Legal. Quando nós desmatamos um bioma como o amazônico, nós mudamos o regime de chuva, nós afetamos o regime de chuvas para o resto do Brasil. E isso afeta os interesses, sobretudo, da produção agrícola e pecuária. Mas quando nós desmatamos também a Amazônia, nós afetamos a imagem do Brasil lá fora. E essa imagem é importante, já que nós somos um país exportador, exportador de alimentos, e não é possível que o setor produtivo brasileiro pague a conta pelo desmatamento que ocorre na Amazônia, que é um desmatamento criminoso. É feito por quadrilhas. Nós precisamos preservar para produzir. E produção tem que ser o braço e a ajuda e o apoio para preservar o que nós temos ainda nos biomas brasileiros. E o presidente Michel Temer deu uma entrevista exclusiva para o programa A Voz do Brasil. Temer fala sobre as principais ações do governo, como o aumento do Bolsa Família, a retomada do crescimento da economia e a geração de empregos. O presidente, nessa entrevista, responde a perguntas dos ouvintes de todo o país. Você pode acompanhar nas emissoras de rádio, que podem transmitir a voz de 19h até 22h, e também pelo site da Rede Nacional de Rádio, que aparece aí, o endereço aparece aí na sua tela. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho